Música Bem, estamos começando agora mais uma experiência dos ECZ O primeiro passo é pegar uma água com corante e despejar no prato Então acho que eu fixei a vela no centro Ok? Ok Agora tenho que tirar todo o ar dessa garrafa Sopa Sopa Pronto? Já acabou? Dá Vamos filmar Eu não me ajoelhei pra ter seu coração Olha a água subindo na garrafa Oh, isso é mágica, isso é mágica Ei Olha lá Você vai vir a água? Olha só Vai subir Tá subindo Dá um joinha aí, dá Não Vem cá Música 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 Música